A Bíblia relata que tem muitos tipos de oração e eu quero partilhar com você sobre uma oração e dois pedidos. Os dois pedidos envolvem a audição e a visão. Quero ouvir, eu quero ouvir pela manhã da tua graça. Eu quero que o Senhor me mostre o caminho por onde eu devo andar. É tão necessário, tão importante ouvir, iniciar o dia ouvindo acerca da graça de Deus, do próprio Deus, porque isso faz com que compreendamos o nosso verdadeiro valor para Deus. Ouvir acerca da graça de Deus logo cedo é saber que Deus nos ama, que Deus nos ama a despeito dos nossos deméritos. Deus nos ama porque nos escolheu amar e isso é maravilhoso, isso anima o coração, isso traz deleite para a alma. Por isso é importante pedir ao Senhor, eu quero ouvir pela manhã da tua graça. Mas também existe um segundo pedido, mostra-me o caminho por onde eu devo andar. Às vezes nós ficamos confusos nas encruzilhadas da vida, ficamos indecisos. A qual caminho trilhar? Se devemos ir para a direita, para a esquerda, se devemos seguir em frente ou se devemos recuar? Deus pode apontar a você o caminho no qual você deve andar. Você precisa reconhecer que você tem a necessidade de ouvir acerca da graça e você também precisa revelar que você tem necessidade de conhecer o caminho de Deus para você trilhar. Mas não basta demonstrar a necessidade, é preciso também desejar isso. Eu quero ouvir da tua graça pela manhã. Eu quero conhecer o caminho no qual eu devo andar. Faz-me ouvir, Senhor, da tua graça e mostra-me o caminho por onde eu devo caminhar. Que Deus não lhe deixe confuso nas encruzilhadas da vida. Que Deus não te prive da boa mensagem do Evangelho, da qual nós tanto necessitamos. Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus.